Carro Mendes, agora aqui no binário do Inirigo Número 1000, porque eu estou na Melville Automóveis. Quer fechar um grande negócio? Então vem para a Melville Automóveis. Aqui na Melville Automóveis, você leva o carro com parcelamento na nota promissória. Não tem consulta ao SPC, nem Serasa. O seu seminovo serve como entrada. Vem para a Melville Automóveis. Olha só a primeira super oferta. Eu tenho para você, aqui na Melville Automóveis, esta Zafira é uma completa 2.0. O ano é 2009, está bem calçada de pneus. Vale a pena vir conferir. Nesta você dá uma entrada, que pode ser o seu seminovo na troca. E o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Mais uma super oferta, Toyota Etios. Este é 1.3, é um XS. Ele é completo, bancos em couro. O ano é 2013, está maravilhoso. Neste você dá uma entrada, e o restante faz parcelado na nota promissória. É só na Melville Automóveis. Parcelamento na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Mais uma oferta, Citroën Aircross, é completa. Mais bancos em couro, motor 1.6, câmbio automático, modelo exclusivo. O ano é 2015. Nesta você dá uma entrada, e o restante faz parcelado na nota promissória. Para fechar as ofertas da Melville Automóveis, nós preparamos para você este Ford Fiesta 1.6. Ele é completaço. O ano é 2011. Neste você dá uma entrada, e o restante faz parcelado na nota promissória. A entrada pode ser o seu seminovo na troca. Então não perde tempo. Quer trocar de carro? Quer uma grande oferta? Quer parcelamento na nota promissória? Então vem para cá. Vem para a Melville Automóveis, que tem as melhores ofertas. Esperando por você!